Gente, vamos falar sobre saúde agora, porque até a próxima sexta-feira, dia 19 de abril, as equipes da saúde de Picos imunizarão alunos da rede de educação infantil fundamental e também do ensino médio lá do município. Acompanhe. Com o objetivo de contribuir com a proteção e saúde das crianças e adolescentes, uma ação conjunta entre as secretarias de saúde e educação de Picos deram início a uma campanha de vacinação nas escolas municipais. A semana do dia 15 e a semana do dia 19 de abril, nós vamos intensificar as ações nas escolas da rede municipal, tá bom? Nós temos um total de 52 escolas, tá? Onde a gente vai estar abrangendo ela com a nossa equipe da atenção básica, a equipe de enfermagem, tá? Onde a gente vai estar realizando algumas vacinas, como triplice viral, VIP, VOP, FEB amarela, HPV e amenigo. Então a gente vai estar reunindo esforços nesse momento para vacinar essas crianças que estão com o calendário vacinal desatualizado. Antes da aplicação, os profissionais de saúde analisam a caderneta vacinal dos estudantes. Caso encontrem alguma dose em atraso, os tipos de vacina são aplicados de acordo com o período escolar. Nós estamos participando de uma campanha nacional, onde nós estamos indo até as escolas para colocar em dia todo o calendário vacinal das cadernetas de vacina das crianças, né? Que estão matriculadas na escola municipal. Então nós estamos ofertando, na verdade, todas as vacinas da rotina. E a gente prioriza aquelas vacinas que estão em atraso. Então essa campanha, na verdade, é para colocar em dia todas as vacinas dessas crianças que estão em atraso. A campanha faz parte de um conjunto de estratégias que vem sendo adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de intensificar a vacinação nas mais diversas faixas etárias, incluindo as crianças e adolescentes. Pedro tem apenas 11 anos, mas apesar da pouca idade e do medo de injeção, ele afirma que entende a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada. Eu acho legal, por causa que previne doenças e essas coisas. E por que foi aquela careta toda, como quem estava doendo? Rapaz, é que eu não sou muito forte para a vacina não, mas para a vacina sofrer, né? E é difícil para eu, para mim, né? Pedro conta ainda que veio acompanhado de sua mãe. A presença dos pais foi fundamental para acalmar as crianças e fortalecer um vínculo entre escola e famílias. Eu achei muito importante, até mesmo porque tem a questão de a gente, às vezes, não ter tanto tempo e disponibilidade para estar indo no postinho de saúde. Então, assim, essa vinda da vacina para a escola, para mim, foi maravilhoso. Facilitou demais e um apoio a mais para as famílias, né? Que, como eu, sei que tem muitos pais aqui que também não tem tanto tempo de estar se disponibilizando e dar um postinho para vacinar, né? Uma criança que não é vacinada, além de estar sendo negada um direito a ela, que é o direito à prevenção de doenças, a gente também está pondo em risco a vida dela e a vida de outras crianças. Então, é importantíssima a presença do pai, para que ele se sinta responsável realmente por manter o calendário de vacina das crianças em dias. E aí Obrigado.